Olá, seja bem-vindo ao Tudo Receitas. Hoje convido você a preparar um suco para emagrecer. Vamos começar? Para este suco precisaremos de um copo de água bem fria, uma maçã verde, uma rodela de pepino, gengibre fresco e limão. Primeiro vamos espremer um pouco de limão na água. Depois vamos cortar um pedacinho de gengibre fresco que devemos descascar e cortar em rodelas para adicionar a água. A seguir cortamos algumas rodelas de maçã, tomando cuidado para retirar as sementes. E por último uma rodela de pepino. Vamos infusionar essas frutas na água por aproximadamente 10 a 15 minutos. Você também pode fazer em uma garrafa e tomar para se hidratar ao longo do dia. O que vamos ganhar com esse suco é uma ótima hidratação, além de um poderoso efeito diurético. Além disso, como não estamos processando as frutas, podemos comê-las posteriormente e aproveitar muito mais a fibra. O que também fará com que o nosso abdômen pareça mais desinflamado, promovendo o trânsito intestinal e, portanto, a evacuação. Portanto, esse smoothie também é ideal para quem sofre de prisão de ventre. O que você achou? Você pode incorporá-lo no seu café da manhã, como acompanhamento do almoço ou jantar, ou utilizá-lo como forma de hidratação durante o dia. Além disso, você pode misturar outras frutas que tiver disponíveis da estação, como abacaxi, melancia, alguns morangos, laranja. As opções são milhares. Conta pra gente qual foi seu favorito. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho